E aí jovens, aqui quem vos fala, sou o Edu, o Preceptor, estamos de volta com mais um vídeo de dicas e dessa vez galerinha eu vou trazer novamente aqui Diablo 4, galerinha, mais uma dica como convidar seu amigo para jogar online co-op, como fazer a campanha em co-op com seu amigo Galerinha, um recado rapidinho, se você estiver precisando de acessórios gamer como headsets, teclados, mouse, gift cards para todas as suas redes sociais, consoles e PC Gamer dou mais em conta ao mais potente, vou deixar os links na descrição com os melhores preços para vocês galera site totalmente seguro, é só clicar no link e conferir, e chega de enrolação e bora para o vídeo Bom, assim que você começa o jogo, você tem que fazer o prólogo, aquela introdução assim que você completar a introdução, o prólogo vai liberar o social, a aba social você clica em, você aperta Start ou Ask, ou tente dar o E do controle lembrando que essa dica serve para PC, Xbox e PS4, PS5 Bom, apertando o Start ou Ask, ou tente dar o E do controle, você vai aqui em social aí você vem aqui em adicionar amigo quando você clicar em adicionar amigo, vai aparecer esse campinho aqui para pesquisar o nome do seu amigo lembrando que o nome dele tem que estar com esse modelo aqui, o nome dele mais hashtag e um número então você tem que pegar o nome dele, a hashtag e o número corretamente, do mesmo jeito que você pode pegar essa ID aqui ó essa ID, ou seja, essa ID, é a sua ID que você passa para o seu amigo te adicionar ou você pede para ele te passar qual que é a ID dele para você adicioná-lo bom, pegando a ID dele, você vai digitá-lo nesse campo, usando esse teclado uma vez digitado a ID dele, lembrando que tem que ser corretamente o nome da ID o nome da ID dele tem que estar digitada corretamente você clica em Enviar Solicitação quando ele aceitar o seu conflito de amizade, o nome dele vai aparecer aqui ó na sua lista de amigos, Friends List na sua lista de amigos, ele vai aparecer aqui para você convidá-lo ele, basta clicar em cima do nome dele aí você vem aqui, convidar para a party assim você vai convidar ele para a sua partida você vai convidar ele para entrar na sua party beleza? espero ter ajudado, se você gostou não esqueça de deixar aqui like compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, se você me ajuda muito e se eu não tiver no canal e não quiser perder nenhum vídeo de dicas, já se inscreva em muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo